Olá! Este mês estamos lançando uma coleção de brinquedos para Playground e vamos criar um cenário no Auto Landscape junto com o VisualPlan com o tema parquinho. Também vamos explicar sobre o comando subtraio de uma polilinha de um canteiro no Auto Landscape e a como criar essas ilhas no VisualPlan. Então a gente vai criar esse projeto no Auto Landscape e esse projeto no VisualPlan. Para começar a gente vai abrir o Allend Office e em Programas a gente vai abrir o Auto Landscape. Para abrir o programa de CAD a gente pode apertar em qualquer botão do Auto e clicar em Sim que ele vai pedir para poder abrir a versão do CAD que você tem no computador. Eu vou criar um desenho novo e eu vou começar criando as linhas do terreno. Eu vou criar um retângulo no ponto 0,0,0 de 24 por 23 metros e eu vou criar um círculo com um raio de 7 metros. Eu vou criar uma transversal aqui no meio do retângulo para conseguir colocar o meu círculo exatamente no meio dele e eu posso deletar a transversal. Eu vou entrar no catálogo, vou filtrar por plantas, tipo, eu vou colocar grama. A grama que eu vou usar vai ser a Bahia Graça. O código dela é P-A-N-O. Vou selecionar ela. Nessa seta para baixo eu vou clicar em A Chura Colorida e para inserir a grama nesse espaço, sem contar a área do círculo, eu vou clicar no botão Subtrai uma polilinha de um canteiro. Primeiro eu vou clicar no perímetro onde vai ficar a grama e segundo eu vou clicar onde eu vou subtrair, a área que eu vou subtrair da grama e eu vou clicar em Enter. Isso vai fazer com que, na hora de contabilizar, ele não conte a metragem quadrada que tem dentro da circunferência. Ele vai contar só o que está do lado de fora. No parquinho eu vou usar uma areia grossa, então eu vou entrar no catálogo, eu vou clicar em pisos e eu vou digitar areia, areia grossa, MC-PN-47. Vou clicar nessa seta para baixo, a Chura Colorida e eu vou preencher com boundary. Vou clicar dentro. Agora a gente vai para o visual plano para ver como ficou. Posso deletar essa primeira linha, que é uma linha de construção. Vou selecionar areia, vou clicar em formatação e em posição do 3D eu vou subir. Nota-se que no 3D, embaixo dele, ele não cortou a grama. Então, quando você for criar a tabela no visual, ele também vai contar a área que está dentro da circunferência. Vamos voltar para o alto para poder corrigir isso. Eu vou copiar as linhas para o lado e o que a gente precisa fazer é dividir essa área aqui em dois, para a gente poder criar uma forma sem nenhuma ilha dentro dela. Então, eu vou pegar uma linha e eu vou dividir aqui pelo meio e vou cortar essa linha do meio. Criando esses dois espaços separados, a gente tem que pegar a nossa grama, eu vou clicar aqui no informe, clicar em cima da grama que eu quero, selecionar no auto landscape, clicar na seta para baixo e clicar em achura colorida. Aí eu posso mandar inserir com boundary, clico nele, dou enter para repetir o comando e clico nele de novo. Eu vou clicar no botão informe e vou selecionar a minha areia, seleciono no auto landscape, eu vou pegar o preenche com boundary e eu vou clicar dentro do meu parquinho. Vamos abrir dentro do visual plano de novo. Nota-se que no quadrado onde está o subtrai, uma polyline, está preenchido debaixo da circunferência e no quadrado onde está dividido por duas metades, ele não está preenchido aqui na circunferência. Então, quando eu vou criar a tabela aqui no visual, ele não vai contar o que está na circunferência, nem a metragem quadrada da circunferência, ele vai contar só o que está do lado de fora. Então, vamos voltar para o auto para terminar de desenvolver o projeto. Retomando a construção do projeto, agora eu vou colocar os muros. Então, eu vou vir aqui no catálogo, eu vou filtrar por divisor e eu vou usar um muro de pedra, que é o MUPD1. Vou digitar MU.PD1. Eu vou selecionar o muro e aqui na altura eu vou mudar para 3 metros e meio, 3,5. Eu vou clicar em novo polígono e eu vou contornar o meu terreno com ele. Para poder fechar a seleção, é só clicar no botão direito. Dentro do parquinho, eu vou colocar um meio fio para poder contornar o parquinho. Então, eu vou clicar aqui em divisores e eu vou procurar aqui por meio fio. Vou filtrar por nome. Eu vou usar o meio fio pedra. Vou selecionar ele. Dessa vez, eu vou clicar em Convert uma polilinha existente e eu vou clicar em cima da circunferência e apertar o Enter. Agora, a gente vai começar a inserir os móveis do parquinho. Eu vou vir aqui no catálogo, eu vou filtrar por mobiliários. Vou colocar por código. E os brinquedos que eu vou usar vai ser o balanço de 4 lugares, que é o BRAC6. Vou selecionar ele. Clicar para poder inserir um único item. Eu vou inserir ele aqui. E antes de fechar, eu vou apertar o Esc. Eu vou inserir os outros. Eu vou usar a escada horizontal, que é o BRAC10. Um escorregador, que é o BRAC17. E uma gangorra, que é o BRAC22. Com os meus mobiliários selecionados, eu posso arrumar a disposição deles dentro do parquinho. Eu vou usar também a escada de argolas, que é o BRC14. Vou selecionar, inserir um único item. E para os bancos, eu vou usar um banco de madeira e ferro, que é de código BAMA12. Eu vou selecionar ele. Vou clicar em inserir um único item. Vou inserir ele no meu lugar. E eu vou digitar 90 graus, para ele girar 90 graus. Apeando mais e fazendo esse mesmo processo. E agora eu vou inserir do outro lado. Do outro lado, a gente vai virar 270 graus. Para ele girar para o outro lado. Então, eu insiro. Digito 270. Com os mobiliários finalizados, a gente vai começar a inserir as árvores. Então, volto no catálogo. Seleciono plantas. Eu vou limpar o filtro. E eu vou procurar por código. Eu vou começar a inserir uma das menores árvores para as maiores. Então, a primeira que a gente vai usar vai ser o IP de Minas. O código dele é o time. T-A-I-M. Eu vou selecionar ele. Vou clicar aqui nessa seta para baixo. Vou clicar aqui em unidade simples. Planta baixa. Tema colorido. E eu vou incluir um. Então, eu posso incluir um aqui. E tiro. Eu posso clicar nesse último botão aqui. Que é a distribuição livre com espaçamento variável. Então, eu seleciono ele. E eu posso ir inserindo as árvores. De acordo com o que eu quero. Então, eu vou inserir uma ali. Eu vou inserir uma aqui. E vou inserir uma aqui. A próxima que eu vou usar vai ser o IP do Morro. O código dele é H-A-C-H. A mesma coisa. Eu vou selecionar ele. Eu vou selecionar o botão de distribuição livre. E eu vou colocando ele no meu projeto. Eu posso selecionar eles e modificar o. Onde eles vão ficar. E a última árvore que eu vou colocar vai ser o IP comum. O código dele é o H-A-I-M. Então, é H-A-I-M. Eu vou selecionar ele. E nesse caso eu vou inserir um único item. Eu vou clicar aqui. Eu vou inserir um aqui. Vou clicar de novo. Vou inserir um aqui. Com tudo feito. Agora a gente salva. Vou clicar aqui em salvar. E agora a gente vai para o visual plan. Aqui no visual plan. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a sombra. Do 2D. Então, eu vou selecionar uma árvore. Clico com o botão direito. E clico em selecionar similares. Depois eu vou em formatação. Em sombra 2D eu clico em detalhado. E eu vou fazer isso com todas as outras árvores. Clico nela. Selecionar similares. Sombra 2D detalhada. Clico nela. Botão direito. Selecionar similares. Em sombra 2D detalhada. E eu também vou fazer isso com todos os mobiliários. Agora a gente vai selecionar as árvores. E eu posso vir aqui em mapas. E eu posso trocar a representação delas. Depois de fazer isso, a gente vai tirar as imagens renderizadas. Então, eu posso vir aqui em visual render. E aqui em visual render eu consigo colocar o local do meu projeto. Eu consigo mudar a hora. Mudar a data. E consigo mexer no norte. Eu vou clicar aqui em exibir. 3D. Para poder tirar uma imagem maior. Eu vou escolher o ângulo que eu quero. E eu vou ajustar a luz. E eu vou ajustar a luz. Depois de posicionar o cenário, eu tenho esses dois botões aqui. O teste rápido e o gerar imagem aqui em renderizar. O teste rápido, ele vai gerar uma imagem com uma qualidade menor. Mas ele vai gerar uma imagem muito mais rápida. E esse gerar imagem. Ele vai gerar uma imagem muito maior. Uma qualidade muito melhor. E ele vai demorar um pouco mais. Eu vou clicar aqui no teste rápido. Quando a imagem abrir, eu venho no último botão. E exibir. E eu vou dar um recorte automático. E eu venho aqui em arquivo. Salvar como. Para poder salvar a imagem. Eu vou salvá-la como imagem 1. E eu vou clicar em salvar. Aí eu posso fechar. E eu posso voltar a gerar as imagens. Agora eu volto aqui em exibir. Eu vou clicar em 2DX 3D. Para poder aparecer a pronta humanizada. E aqui. Eu consigo gerar uma foto mais quadrada. Porque ele vai renderizar só a parte do 3D que está aparecendo. Então eu consigo aproximar bem aqui. Volto em visual render. E eu vou gerar a imagem de novo. Eu vou aproveitar para poder exportar a área 2D. Para isso eu vou clicar aqui em arquivo. Exportar imagens. Eu vou clicar no conteúdo. Área de trabalho 2D. E eu vou aumentar a qualidade. Eu vou clicar aqui em exportar a imagem. E eu vou salvar na minha área de trabalho. Com o projeto pronto. A gente vai começar a montar a prancha de apresentação. Para isso a gente vai vir aqui em exibir. E a gente vai clicar em papel. A primeira coisa que a gente vai fazer. É definir a margem. Então eu vou clicar aqui em margem. E eu vou definir a margem de meio centímetro. Depois eu vou clicar em mostrar a margem. Para poder aparecer a margem no meu papel. Agora a gente precisa criar viewport. Para poder criar viewport. Aqui no visual a gente tem essas três opções. A primeira opção é criar um viewport. Desenhando um retângulo. A segunda opção permite que a gente crie um viewport. Usando as linhas de margem. Então eu clico e ele cria automaticamente nas linhas de margem. A terceira opção. Converte um polígono no meu viewport. Então eu vou pegar aqui um polígono. Eu vou criar um novo polígono qualquer. Com ele selecionado eu clico em convert. Eu vou usar o criar o viewport usando a margem do papel. Então eu vou clicar aqui. Eu vou clicar em cima do viewport. E eu vou mexer na escala. Eu vou usar a escala 1 para 250. Para ele ficar desse tamanho. Depois eu vou vir aqui em posicionar. Aqui em configurar visual. Posicionar. Para eu poder conseguir posicionar. Eu só clico e arrasto. A minha planta humanizada. Depois eu vou vir aqui em escala gráfica. E eu vou tirar a escala gráfica. A escala gráfica é essa escala que aparece aqui no canto. Então eu vou clicar aqui no nada. Para ela sumir. E eu vou pegar a minha escala de texto. Que está aqui neste canto da tela. E vou jogá-la para baixo da planta humanizada. Agora a gente vai criar as legendas. Para isso. A gente clica aqui em inserir. Texto tabela. Inserir legenda. Quando você clica em inserir legenda. Ele vai gerar uma legenda automática aqui. Então eu vou mover essa legenda para cá. E aqui em formatação. Você consegue mudar o estilo da tabela. Se você clicar. Você consegue mudar o seu estilo. Você consegue mudar o tipo de coisa que vai aparecer na legenda. Então se você clica aqui em planta. Aparece planta. Porque é a primeira opção. Mas eu posso mudar por exemplo. Para mobiliário. E ele vai atualizar aqui. A legenda para mobiliário. Você consegue mudar essas colunas. Então eu posso tirar aqui a ID. Para sumir a ID. Eu posso fazer sumir o nome. Aparecer o nome. Posso fazer aparecer a área. Se tiver área. E eu também consigo mexer na coluna. Se eu clico aqui na largura da coluna. Eu consigo clicar em um desses botãozinhos. E arrastar. Para poder aumentar a minha coluna. Vou clicar fora. Eu também posso selecionar ela. E clicar neste ícone aqui. Que é redimensionar a entidade. Para poder aumentar e diminuir a minha legenda. Então nas bolinhas. Eu diminuo e aumento proporcionalmente. E nos quadradinhos. Eu diminuo e aumento desproporcionalmente. Então se eu mexer aqui verticalmente. Ele vai mudar só verticalmente. Então vou inserir a legenda de plantas. Clico aqui em inserir. Legenda. E ele já vai criar a legenda de plantas. Venho em formatação. Estilo. E posso mudar o estilo. Eu vou vir aqui em legenda. E eu posso mexer. Eu vou tirar. O tipo. Por exemplo. Eu vou mexer. Para poder diminuir um pouquinho. E entrar nesse canto. E agora eu vou inserir o nome da prancha. Para você inserir texto. É aqui em inserir. Clica em texto. E ele vai abrir uma caixa de texto. Então você apaga o que está escrito. E eu vou escrever. Projeto. Praça. Pública. Com implementação. De parquinho infantil. Eu vou clicar fora. E vou selecionar e arrastar. Eu consigo também redimensionar essa caixa de texto. Clicando aqui no botãozinho de redimensionar. Eu vou diminuir um pouco. Eu vou movimentar ela para esse cantinho. Eu vou colocar o nome nesse canto. Com ela selecionada. Em formatação. Eu consigo. Mudar a cor da borda. Mudar a cor do preenchimento. Consigo também mudar a cor da letra. Vou colocar a letra branca. Para ficar aparecendo aqui embaixo. Vou redimensionar certinho. Eu posso também mudar o tipo da fonte. E eu posso aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar 18 por exemplo. Eu vou colocar o centralizado. Agora eu vou inserir as imagens que a gente gerou. Para isso eu vou clicar aqui em inserir. Imagem. E eu procuro onde eu salvei a minha imagem. Eu vou inserir essa imagem. E eu consigo redimensionar ela clicando no botão de redimensionar. E eu vou colocar ela nesse canto aqui. Vou aumentar um pouquinho. E aqui embaixo eu vou colocar as duas imagens menores. Vou clicar em imagem. Vou selecionar a primeira imagem. Clico de novo para redimensionar. Clico de novo para redimensionar. E encaixo ela aqui no projeto. Agora a gente vai colocar um céu aqui atrás dessas imagens. Para isso é só clicar aqui. Continuar em inserir. Em foto. Clica no céu. E vai aparecer várias opções de céu. Para a gente poder colocar na nossa foto. Selecionar esse mais claro. Vou selecionar esse mais claro. Eu clico em cima dele. Redimensiono. E eu vou encaixar ele atrás da minha imagem. Clico com o botão direito. Clico com o botão direito aqui em cima dele selecionado. Clico para trás de todos. Agora eu vou avançar um. E eu vou redimensionar ele de novo. Para entrar direitinho aqui. Ainda com ele selecionado. Venho em formatação. E clico em duplicar. Encaixo ele atrás da outra imagem. Botão direito em cima. Para atrás de todo. Botão direito. Avançar. Para poder exportar a prancha. A gente vem aqui em arquivo. Exportar imagens. Clica aqui em páginas. Seleciona páginas no conteúdo. E eu posso aumentar a qualidade. Depois disso é só exportar a imagem. Eu vou salvar na minha área de trabalho. E vou salvar. Agora a gente vai fazer a montagem da prancha no Autoland. Eu vou salvar o meu arquivo de novo. E eu vou clicar aqui em layout. Eu vou clicar aqui em paper space. Para poder criar o formato do meu papel. Eu vou clicar em avançar. E aqui eu escolho o tamanho do papel. Eu vou colocar um A3 horizontal. Aqui você consegue definir a linha de margem. E clica em avançar. Aqui você define a escala do seu projeto. Eu vou colocar 1 para 250. E eu vou colocar uma margem de 10 milímetros. E vou clicar em avançar. Eu vou deixar o meu modelo assim legenda. Vou clicar em avançar. E ele criou meu papel. O botão direitinho em layout de P e setup. E aqui eu vou definir a minha impressora. Vou colocar print PDF. E aqui embaixo eu vou colocar a 3 full bleed. Vou colocar o formato landscape. E eu vou definir a janela. Eu clico na seta. E eu defino onde o meu paper vai entrar. Aqui dentro. Beleza. Posso clicar aqui no preview. Para ver se está certinho a minha prancha. Aqui no plot style. Eu coloco o CTB da Aue. Então você vai clicar aqui. E vai colocar aue software.ctb. E você vai clicar aqui também em display plot styles. Para poder aparecer o estilo do plot. Clique em aqui. A viewport que já existia. Eu vou deletar. Porque ele já criou uma viewport aqui para mim. Como eu desenho na escala de 1 para 250. Vou dar um double click aqui dentro. E eu vou mover sem alterar a escala. Para esse ponto de cá. Aqui eu vou inserir as legendas. A ponta abaixo humanizada. E as minhas fotografias. Para poder inserir a legenda. A gente clica aqui em cima em tabela. Quantifica e gera a legenda. Você aperta o enter. E aqui você também consegue escolher o que vai ficar na sua legenda. Eu vou clicar aqui. Eu vou tirar todos os detalhes. Vou tirar o biom, a origem. Vou tirar o ambiente. As instruções. O espaçamento. A altura. Elevação. Vou deixar só o nome popular. Vou tirar a cor das flores. A época de floração também não precisa. Depois disso. Você vai clicar aqui em inserir a legenda. E vai clicar para inserir a legenda no seu papel. Vou selecionar aqui tour. E vou mover para o canto. Então a gente tem aqui as nossas plantas. Eu vou colocar agora os imobiliários. A gente clica de volta no quantifica e gera a legenda. E aqui do lado a gente filtra por mobiliário. E a gente também pode escolher o que vai aparecer na tabela. Eu vou tirar o levantamento. Símbolo. Espaçamento. Cor. Instruções. E detalhes. Eu vou clicar em inserir a legenda e fechar. E eu vou inserir a minha legenda aqui. Vou selecionar ela e vou mover aqui para o cantinho também. Eu consigo clicar aqui e aumentar um pouco o tamanho. Vou dar um extend aqui. Para ele poder igualar com o tamanho do de baixo. E eu vou inserir a ponto baixo humanizada. Para isso eu vou clicar aqui em insert, inserir. Inserir imagem. Eu vou selecionar a minha imagem. Vou clicar em abrir. Ok. E eu vou inserir ela aqui. Vou dar uma ajeitadinha. E a partir de agora eu vou inserir as outras imagens. Vou fazer o mesmo processo. Vai incluir imagem. Eu vou procurar a minha imagem. Lembrando que as imagens que vão para o CAD. Elas precisam estar com fundo branco. Vou selecionar e eu vou redimensionar a minha imagem. Eu vou inserir. Eu vou inserir a minha próxima foto. Então, eu clico em inserir. Inserir a imagem e redimensiono. Vou posicionar melhor a minha humanizada aqui no canto. E eu vou redimensionando as imagens até ficar no tamanho bom. e eu vou botar e vou colocar como um saco. Das decolete de wade pedaço. Bem, as imagens é assim, Quando vou colocar um saco de colete e coleteo. Você vai dar um saco de colete. Olha que para a minha comida. Vou colocar um saco de colete. Eu vou colocar um saco de colete e colete. Por um saco de colete. Eu vou usar uma camenta lua de colete. Obrigado. No final, eu posso redimensionar essa margem, para ela não aparecer na minha impressão. E quando ela for analisar, eu vou clicar aqui em layout com o botão direito, page setup. Aí, eu vou clicar aqui em preview, e eu vou salvar o meu PDF. Então, finalizada a nossa prancha do auto, e a nossa prancha do visual.